União NET 1251, ano 24. 85 ações evangélicas recebidas na rede unionet.com de 17 a 23 de fevereiro de 2024. Nossa capa, um mapa do México. A Apoliana solicitou informações sobre qual a realidade do México, quais os povos não alcançados, locais onde poderia se instalar igrejas. E ela está indo para lá evangelizar. E essa postagem teve 704 versões. E se você puder nos ajudar, nos envie essas informações. Muito obrigado. 2 Coríntios 7, 13. Por isso fomos consolados pela vossa consolação. E muito mais nos alegamos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por pastores. Malawi. Projeto Amas. Aldeia de Magando. O nosso projeto, pela graça de Deus, tem levado o evangelho de Jesus Cristo a dezenas de aldeias em Moçambique e Malawi. Moçambique. Jocuma Romeu. Você sabia que a nossa pré-escola começou há 9 anos? Emilson Castro Alves. Hoje começamos as 3 salas de alfabetização de jovens e adultos aqui em Matola Gari, Moçambique. Guatemala é corrido para ser um remanente. Célula Petroia, Célula Infantil, Porto Bairros, Izzabau. Em México. O Alain, que é também do perfil Esperanza em La Nazones, falou que em termos de missão na zona do centro do México, se lhe conhece como o Circuito do Silêncio, que é o que é muito missionário da zona do centro do México. Pouco porcentagem de igrejas cristianas plantadas em Águas Calientes, Guanajuto, Jalisco e assim por diante. Agradecemos o retorno. Aguardamos mais. Temos colocado em contato com a Pauliana todos os nossos contatos que temos lá no México. Bolívia. Movimento Missioneiro La Paz. Campanha de Minas na zona de Mirafolges, Colômbia. E PUC, 5ª Sede, Porto Assis de Tomaio. Grande culto evangelístico em Centro Turístico de Flor de Água. Peru. M.M. Tarapoto. Poderoso ar livre de integrantes de la Igreja de Central Tarapoto. Glória a Dios. Dia 1. É BDV de 2024. É Parle de la Luz. O Trabalho da Luz. Uruguai. Missão Infantil Tia Paulina. Missão Uruguai 2024. O nosso ano começou assim, entregando as nossas premissas ao Senhor no campo missionário. Venezuela, sua voz cuenta, Igreja Fundarazkati, que invita a sintonizar. Ceará. Lindauro. Estivemos na cidade de Quixadá, participando da 10ª Escola Missioneira, Mais Vida no Sertão. Paraíba, Igreja Batista Nacional, Jame e Junta Administrativa de Missões da CUN, foram duas semanas dedicadas com tempo para o nosso próximo, no Sertão da Paraíba. O Tales disse, foi impactante, experiência inesquecível. O ECBrasil esteve presente na Consciência Cristã de 2024. Rio de Janeiro. Rio de Pregai, de Cacimiro de Abreu. A Igreja está nas ruas. Mesmo sendo carnaval, não podemos parar de falar do amor de Jesus. Inundações no Rio de Janeiro. Entre a noite de 21 e 22 de fevereiro, as áreas mais afetadas incluem os municípios da Baixada Fluminense. Nossa irmã Tuzimar nos informou que estou segura, meu irmão. A cidade toda está uma calamidade. Bangladesh. Este é o irmão Palash John e a senhorita Tony Palash, que estão trabalhando como servos de Deus. Portas abertas. Audiência de oração ao vivo durante o treinamento na China. Filipinas. Construindo pontes para Jesus. Grato a você, senhor, por nos levar a Sugarland, pois sua bondade brilha enquanto você nos protege da chuva. Minha Mãe Churches. Pastor Brad e professor Mark Steppen vieram nos apoiar. Portugal. Igreja Assembleia de Deus. Olaria Valência. Domingo em Portugal. Sessões especiais. Assuntos diversos. Complei nacional. Treinamento entre o Satere Maué em Manaus. Acampamento Missionário Projeto Indígena Amipa. Venho e faço a sua inscrição. Imersão Transcultural. Escola de Missões Clamor dos Iberios. 16 de janeiro de 2025. Agradecemos a todos vocês que nos ajudam em oração pelos pedidos que recebemos em toda a rede do NONET. Agradecemos o portal NONET.com na sessão dia a dia. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Amém.